Se você fosse escolher aí um jogo, assim, que te marcou bastante, assim, que te marcou bastante, assim, que a gente jogou aqui no Bowls, assim, qual seria? Ah, não, velho, que me marcou bastante é recente até, né? Não, 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 um pouco mais velho, um pouco mais velho. Um pouco mais velho? Um pouco mais velho? Hum, deixa eu pensar. É o Lecalfélia, velho, Lecalfélia. Lecalfélia, Lecalfélia, Lecalfélia. Pô, cara, e se eu te falar que o jogo de hoje, coincidentemente, é de terror com pesca? Nossa, não é possível, velho. É sim, vamos lá, vem comigo, vem comigo, vou te mostrar, vamos lá, vamos comigo. Bom, o nome do jogo é Ratchet Tap, e ele foi recomendado pelo MIGS. Tamo junto, MIGS, aí, pela recomendação. E ele tem um diferencial no jogo, oh, que que é isso? Ela ficou meio estranha. Ele não tem som nenhum no volume, no começo. Mas ele, o interessante dele é que é um jogo free to play, ele é gratuito. Ah, da hora. É da hora, é um jogo de pesca, single player, gratuito, assim, você pode baixar na Steam. Então, eita, eita, o que aconteceu com a tela? Oh, já. É, ainda com medo. Ainda com medo. Ainda com medo. Vamos lá, então. Eu vou dar uma pergunta, rapidão, importante só. O quê? Qual o tempo desse jogo em termos bons? Ó, ele disse que demora em torno de uma hora. E eu vi gente no YouTube zerando em 40 minutos. Então, eu vou chutar uma hora e meia no máximo. Uns umas duas horinhas a gente fica. É, é, por aí, por aí. Selecionar dificuldade e história. Experiencia história. E normal. Jogue o jogo... Peraí, como assim? Selecionar dificuldade e história. Experiencia história de Ratched Dapties com a dificuldade diminuída. Ah, tá, tá, tá. Mais fácil? Eu acho que é mais fácil esse daqui. Será que a gente vai no mais fácil ou vai no normal? É pra galera do Dark Souls, né? Não, vamos no normal, né? Vamos no normal. Vamos no normal. Vamos no normal. Vamos no normal. Porque senão não vai ter graça pescar se for super fácil, né, mano? Não vai ter. Porque a pesca não é só ser fácil. A pesca é você sentar no lago. É você estar com a sua cervejinha. Eu tô com as tralhas do meu pai prontas. Elas devem ser o suficiente pra começar. Deixa eu aumentar o volume que tá baixo, meu camarada. Tá baixo? Diminui, diminui, tá alto. Ah, pô. Deve falar, ué. Ué, nem parece, nem parece, meu irmão. Eu nem sei por que que eu vim aqui direito. Eu acho que eu não poderia ignorar algo como isso. Nossa, ele é bem comunicativo, né? Essa sentença. Eu estou pensando sobre isso muito. Tô pensando muito sobre isso, eu acho. Eu ainda tenho que parar na cidade e perguntar por direções. Eu não consegui encontrar o Lago Imperium. Nenhum mapa. Quer fazer a voz? Não, não, não. Ah, ok, ok. Bem, eu acho que essa é a Twin Pines logo ali. É, eu acho também. É, é. Twin Pines. Referenciando aí Twin Peaks, né, mano? Você conhece Twin Peaks? Não. Ah. E Twin Peicas. E... Também não, também não. E começou. Então aqui somos esse camarada aqui. Ah, não. Essa camarada. Ok. Vamos lá. Vou ter que mudar a voz. Ai, não, velho. Não venha com ela. Eu ainda não sei onde o Lago é. Não, não. Talvez alguém na cidade possa mudar as gerações. Brincadeira, gente. Brincadeira. Depois os comentários viram só dublagem. Ruim, dublagem boa. Dublagem ruim, dublagem boa. Pelo menos dá engajamento, né? É verdade. Comentem, galera. Comentem que a gente adora ler comentários. Inclusive, aqui no Bols a gente tem o costume do comentário mais fodinha, mais engraçado, mais diferenciado, mais Bols ser fixado. Então, você pode ser fixado. É só você ser criativo ou engraçado. Ou legal, ou descolado. Ou um idiota também. Às vezes é um comentário idiota. É, a loja de iscas do... A loja de iscas do Mike, do Mike, hã? Eu aposto que esse Mike pode me dar as direções do Lago. Nem sei que dublagem é essa, viu? Não me pergunte, não me pergunte, não me pergunte. Nunca fiz isso. Olha que bonitinho o jogo, mano. Ó, detalhadinho. Esse negocinho. Cara, me dá uma nostalgia esse daqui, cara. Eu adorava vir aqui com o meu pai. Não aqui e aqui, mas tipo, nessas lojas de pesca, de tralha. Hum, rosto novo. Jogando pelo seu equipamento, eu acho que você está aqui para... Que está na época de pesca. Eu sou o Mike. Eu sou o logista aqui. Qualquer peixe que você pegar, eu irei comprar. E por falar nisso, se você estiver procurando por uma nova vara ou nova, novo anzol, eu sou seu cara. Mesmo que você só queira conversar, eu estarei aqui. Eu consigo pegar alguns equipamentos novos, de tempos em tempos. Você deve checar aqui. Bom, eu acho que você está ansiosa para começar. Ah, você precisa de direções para o Lago Império. Nesse caso, vá do lugar que você veio e ande por alguns quilômetros. Você vai saber que está lá quando ver um túnel. Lembre, o Lago é só alguns quilômetros de carro. Só olhe o túnel. Calma, calma que a gente tem que ver o resto da cidade. Está tudo trancado, pelo que parece. Galera, não deixa a porta aberta, né? É, mas é uma loja, né? Uma loja. É, é domingo. É tudo loja, cara. Domingo. Farmácia, banco. O banco já faliu, né? O que eu deveria fazer? Ir até o Lago, né? Dormir. Nem começamos, já vai dormir. Folgada. Dormiu. Mas ela já é com sono. Eu estou com sono, eu não estou dormindo. Ué, mas aí ela pode ir dormir. Ó. Ó o túnel aqui. Opa, eu vou pescar aqui no túnel, não vou não. Já faz um tempo desde que eu fui pescar em um lago como esse. Eu me sinto um pouco enferrujada. Talvez eu devesse... É... É, talvez eu deva ver aqui o tutorialzinho, né? Ah, dá pra salvar. Salvei. Tá, pressionar o botão perto da água. Tá. Aí você solta, ele vai arremessar. E aí, conforme você vai... Conforme a sua isca vai descendo, vai atrair peixe. E aí você pressiona o botão pra manter ele. Quando você pescar, aperte o botão pra puxar. E aí não pode criar muita tensão. Se você está tendo problema com peixe... Tá. Se não tem nada, aperte R pra voltar a linha mais rapidamente. Ah, bem Lake Ophelia mesmo. Bem-vindo ao Lago Império. Ó. Uma coisa pra thumb. Ó o momento pra thumb. É o momento... Nossa, esse é bom, esse é bom. É bom mesmo? Vamos ver. Às vezes tem melhor, às vezes tem melhor. Cuidado, não pode nadar. Vamos lá, vamos pescar. Vamos pescar. Eu tô aqui. O que a gente tem no tab? A gente tem um inventário. A gente tem nossos itens. Essa é a isca do papai. Tem um rádio. Isso é bem legal, na real. Bem fofo. Vamos pescar, então. Acho que tem um peixe ali. Pesca? Nossa, lembra muito aquele jogo lá, velho. Qual jogo? Ah, o jogo do Lago lá, da pesca desgraçada. O Lake Ophelia? É um Bass Largo. Nada mal. Esqueci o que é Bass, mano. Ah, pior que eu... Ah, você vai ter que pesquisar igual naquele vídeo, cara. Ah, não, velho. Vai ter que pesquisar igual naquele vídeo, meu parceiro. Opa, peguei um diferente. Ah, meu Deus. É o Ashigan. Não. Não, não é Ashigan, não. Não é o Ashigan. Olha aquele peixe, que doido, mano. Aquele ali, ó. É. É, aquilo ali eu acho que não tem. Eu não vou achar ele. Cara, parece uma borboleta. Mano, o que é aquilo? Vou tentar pescar aquilo, cara. Com todo respeito. Vamos lá. Essa vara aí vai dar? Ah, mano. O pessoal sempre critica o tamanho da minha vara, mas sempre dá. Olha lá. Não deu. Não deu. Não deu. Eu fracassei. Vem, peixinho. Peixinho. Ah, tá. Não era você que eu queria, mas aceito. Ó, tem tudo aqui perto, mano. Os peixes querem ser pescados. É uma truta. Boa e velha truta. Vou pescar esses daqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Já vem aqui, ó. Já vem. Já vem, já vai. Já vem, já vai. E o peixe? O que esse peixe tá fazendo, cara? Vamos ver o inventário. O inventário aqui mostra o tamanho dele. Bem fofo. Vamos dar uma andada por aqui, né? Vamos ver um pouco mais o... O ambiente. Que eu acho que não vai ter muito o que explorar. Não pode nadar. É, mano. Acho que não pode nadar, não. Opa, o que é aquilo ali? Hã? É um peixe morto. Peixe morto. Será que eu consigo pescar? Não, não consigo pescar, mas eu consigo ver ele. Olha aí, cara. Ainda mais a gente tem um peixe lá de perto. Inclusive que... Ai, caraca. Eu quase pesquei um peixe na cagada aqui, inclusive. Caraca, mano. Esses peixes gostam, viu? Não gostam. Eles gostam. É isso aí mesmo, velho. É, mano. Ó, uma espécie que é gost... Ó, dá pra pegar o barco? Claro que não. Mas seria legal se desse. Ó, e esse jogo tá mais... Tipo, graficamente falando... Ó, aquele peixe que estranho ali. Graficamente falando, ele não é... Melhor que o Lake Ophelia, né? Que o Lake Ophelia era bem bonitinho. Ai, já tá escurecendo, mano. É, mas não tá ruim, né? Não, não. Só que eu acho que, tipo, mecanicamente falando, ele é melhor que o Lake Ophelia, velho. É mais legal pescar nesses daqui. Mas o outro tinha umas animações melhores. Era um gráfico mais bonitinho. É o Bryce Butcher, né? O Bryce Butcher é muito bom em gráfico. Acho que eu vou dormir, mano. Não sei, não quero arriscar ficar aqui à noite, né? Dormir. Quando eu devo acordar? De manhã, né, mano? De manhã. Vamos que vamos. Dá pra pescar... Não dá pra pescar mais, não? Inventário cheio, eu acho. Incheu. Ah, vamos vender, então. É, ir pra cidade. E esse jogo... 100% gratuito, né? A gente tem que lembrar isso. Fala, meu mano. E aí, bom te ver. Pegou alguma coisa aí? Ah, vender peixe. Vamos ver o que você pegou. O que aí? O que eu posso fazer? Ah, quero comprar. Vamos ver. 250? A gente pode comprar essa daqui. Vou comprar. Vamos comprar. Já estamos aqui, né? Ah, tá. Ah, eu acho que eu devia ter comprado essa... Essa vara melhor, mas tudo bem. Conversar. Se você quer algumas dicas sobre... Sobre bons lugares de pesca, talvez você tenha que perguntar a algum dos... Dos... Habitantes daqui. Talvez você encontre outro pescador pelo Lago Imperium de tempos em tempos. Ah, que legal. Ok. Vai ter outros pescadores. Isso é legal. Importante, importante. Importante. É, eu tô gostando até agora, viu? Tá, tá. Tá legal. Tipo, eu espero que não seja igual o Lake Ophelia, que seja três horas de duração e... um loading no meio do Jump Scare. E aí a gente tem um... tem um loading. Eu vou mudar. Vou mudar minha... Tem outro pescador ali? Aonde? Talvez ele saiba... Saiba algum lugar bom de pesca. Aonde? Ali do outro lado. Ali do outro lado. Ali do outro lado. Ali na esquerda. Eu só queria ver... Eu só queria ver se eu consigo pescar aquele peixe estranho agora. Acho que não, né? Ah, não. Porque... A range mudou nada, né? Não, é só a profundeza, eu acho. É... Tem que comprar mais linha? É, vai ter... Não, vai ter que trocar a vara. É bem... Lake Ophelia. Eita! Eita, tem um lugar ali, hein? Eu vi que tem um lugar ali pra gente ir depois. Fala, meu mano. Vai ter que dar de noite de novo. Fala, meu mano. E aí? Ih! Ô, cara, não era pra nadar não, velho. Falaram que não podia. Tem um peixe morto ali, parece. Cadê o maluco, velho? Ai, que susto, cara. Esse... Eu também tinha um pesquete de peixe, mano. Peraí, eu quero tentar ver aquele peixe ali. É um peixe, né? Não, é uma roupa. É. Olha. Deixa eu lançar mais pra cá que vai dar pra ver melhor. É o cadáver dele. Ai, que susto, cara. Na moral. Peraí, peixe. Peraí, peixe. Porra, na moral, mano. É mais fácil de pescar que no outro, né? É. E é mais fácil de comprar as coisas também que no outro também, que o outro era mó caro. Nossa, o outro era... Mano, a gente ia ficar farmando. Tinha que ficar farmando. É a roupa mesmo. É a roupa do carro. É a roupa listrada. É, xadrez, maluco. Ou é ele? Será que é ele, não? Não, ele tá sem o corpo. Tá sem a cabeça, né? Ah, é. Às vezes alguém pegou a cabeça. Não, só é só a roupa mesmo. Tá, vamos... Eu só queria ver um negócio aqui antes. Bom, eu acho que eles não sabem... Será que ali é um bom lugar de pesca? Por isso que ele já pulou? É. Já foi pegar os peixes com a boca. Eu quero ver o que que tem aqui, cara. Que aqui, ó... Ó. Radiação. Não, não pode passar. Ah, é um cementério. Ah, você acha que uma plaquinha vai me impedir? Na hora que vai balançando a linha da... O que é isso, cara? Tá, tem alguma coisa. Ah... Alô? Ah, pesca ele. Tem meio que uma figura estranha ali. Mas uma coisa que tinha no Lake of LA que era bem legal, no começo pelo menos, era que tinha... Dá pra você pegar algumas iscas pescando também, né? Isso era legal. É. Não sei se esse vai ter. É, pode ser que tenha ainda. Bom, eu vou pescar ali, né? Já tamo aqui do lado mesmo. Tá escutando um barulho? Tô. Parece que eu escutei um barulho estranho, véi. Esse lugar não tem nenhum pe... Não, tem sim. Olha o peixe estranho. Tá mais perto. Esse aí é o que? É uma... É esse que a gente já pegou. O Shed. Será que eu consigo pescar aquele estranho, mano? Que tá mais perto. Não, ele tá longe. Tá longe pra caramba, hein? Mas parecia que ele tava tão perto. Vem aqui, vem, ô Bass. Você acha que as coisas estão perto, mas estão mais longe do que você imagina. Esse é diferente. Esse eu acho que é um Bass. Diferenciado, esse aqui é o Bass. Opa, tem um cemitério aqui. Olá. Olá, com licença. Com licença. Ah. Eu acho que saiu um espírito maligno daqui, cara. Hehe. O que você achou engraçado nisso, mano? Só pra saber. Eu gosto, velho. Porque você imagina os negócios, assim, velho. E fica com medo. Ó, não tem nenhuma figura me observando. Isso é um plus. Ah, e já tá mais terror que o Leque Ofélia, mano. A Leque Ofélia demorou mais pra aparecer o terror, né? O terror era mais o medo do fundo do mar. É. Essa é a Thalassofobia e essa, né? É, essa é Thalassofobis. Aí tinha a Tripa. A Tripa também ali era o problema, né? Ó, tem uma cabaninha. Oh, é. Andando você descobre as coisas. O diário do Jenkins. Dois de novembro. Eu acabei de chegar em Twine Pines ontem. E depois de ficar um tempo por aqui, eu percebi que tem algo estranho. Existem algumas mutações não naturais na vida... Na Wild Life, o que é mesmo, cara? É tipo... Na natureza selvagem. Na selvagem. Vida selvagem. Algo que eu nunca tinha visto antes. Eu preciso continuar pesquisando. Será que todos os dias tem alguma coisa e eu já perdi um? O log do dia 5 de novembro. Hum, depois de olhar mais a história dessa cidade, eu descobri algo interessante. Tem uma... Ah, uma teia de desaparecimentos. Todas as vítimas eram um bando de drifters. Sem amigos ou família. Não sei o que é drifters. É tipo andarilhos, se pá. É pessoas que você... Não é... Seria tipo... Nômade, sabe? Mochileiros. Mochileiros. Pessoas que você não perceberia que iria desaparecer. Sempre que eu trago esse assunto ao pessoal da cidade, eu ganho alguns olhares distantes. Eu não sei se... Vagabundos. Vagabundos? Ah, tá. Não é tão diferente de mochileiro. Brincadeira. 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 Eu não tenho certeza se eles... Se eles todos estão nessa ou se eles só... Não, não tem nada a ver. Não sabem de nada mesmo. Não querem ter nada a ver. Eu ainda não tenho informação suficiente pra determinar isso. E ele aqui, ó. Tudo, tudo... Desculpa, cara. Eu não queria escutar você de novo, não. Obrigado. E cadê esse tal de Jenkins? Hum. Eu quero ver esse tal de Jenkins. Acho que dá pra pescar um pouco. Dá pra pescar. Eu tô achando que do nada vai ter, tipo, um... A gente vai estar tão focado no mar... No lago... Aí vai vir, tipo... Sei lá, mano. Um coiote. Um cachorro do mato. Aí o perigo nem... Opa, aquele peixe lá pulou. Mano, esse lugar tem muito peixe, cara. Tem mesmo. Só que é sempre o mesmo peixe, né? Não tem muita variedade. O que importa não é a variedade. É a qualidade. Ah, é verdade. Boa, boa. Não se mexe em time que tá vencendo, né? Porque meu tio me falava. Pro. Oh, oh. Ah, parece que meu cooler tá cheio. Cara, me deu um certo sustinho esse... Oh, oh. Gigante. Não um sustinho, mas uma... Me deixou meio apreensivo, assim. Tipo, caralho, mano. Entendi, entendi. Foi meio desconfortável. É, meio desconfortável. Vamos lá vender, então. Já vamos lá vender e já voltamos. Essa cidade tá meio estranha. Fala, meu mano. Eu só acabei de conseguir alguns equipamentos novos. Vamos conversar. Se você quer algumas dicas... Tá, já perguntei isso. Vamos vender peixe. Milão. Caraca, mano. Faz dinheiro. Faz dinheiro isso daqui. Opa, que é isso? O Angler. É aquele peixe... Tudo bizarro. Ó, eu não vou comprar ainda essa daqui, porque essa daqui é 35 feet. Essa daqui é só 20. E, mano, não é tão mais caro, tá ligado? Acho que compensa. Ah, não. Compensa comprar de 35. É, então. De 35, né? Então vamos... Dá pra juntar mais também. É, vamos lá, vamos lá. Vamos juntar e... Vamos que vamos. Nada abre. Vamos lá. A gente tava percebendo, por conta dos últimos vídeos que a gente postou, que a gente era bem mais feliz, né, mano? Sim. Pra quem não viu o vídeo de Security Booth... Eita! Eita! Tá pertinho, Alec. Tá pertinho, Alec. Tá pertinho, Alec. Tá pertinho, Alec. Vem, meu parceiro. Deixa aí. Vem, meu parceiro. Nossa, ele foi embora. Ele foi embora. Solta! Solta! Perdei, Alec. Não, a gente não perdeu. Não, calma. Vai dar pra pescar ele. Vai dar pra pescar ele. Ah, ele tá vindo. Vai, peixe. Você já pegou logo, cara. Que chato, mano. Pô, que peixe chato, mano. Ai, 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 ai. É pra lá, mais ou menos. Cadê? Ah, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. É mais pra... Mais pra... Mais pra cá. Ah, ele já foi embora, mano. Uma coisa que eu acho que vai ter nesse jogo... É que uma hora a gente vai pescar e vai ter, tipo, alguma coisa atrás da gente. Porque vê o ângulo que fica. Tá vendo? Eu tenho certeza que uma hora vai ter, tipo, algum bicho atrás. Que é legal. Então, a gente percebeu que aquele vídeo a gente era mó animado, né? Eu acho que o bolso tava no começo. É, tava meio no começo. É, eu comemorava 5 mil ou 10 mil inscritos naquele vídeo. É, acho que a gente tinha pegado 10. É, mano. 10 mil. E eu fico feliz que muita gente entendeu a zoeira da data, que nós floodou o vídeo de data. E foi super orgânico. Eu tava fazendo, eu coloquei uma vez. Aí eu coloquei duas. Aí eu falei, ah, quer saber, mano? Eu vou enfiar isso daqui de... Esse vídeo foi gravado em 2022. É impressionante, galera. É uma boa sacada, né? É. Mas é impressionante, mano. Como que a gente não percebe que a gente vai ficando mais... Tipo, sem graça, parece. A vida vai chegando, né? É, a vida vai chegando, cara. A vida vai chegando. E por falar nisso, talvez comece a ter experimentos de vídeo um pouco mais elaborados, se pá. Com uma edição um pouco melhor. Mas eu não vou prometer nada por enquanto. Mas em breve, talvez. Eu gostaria muito de pescar. É, eu não falei nem pro Alex daí. Esse conceito aí. Olha, eu vou pescar mais um pouco. Pra encher o inventário, né? E aí a gente já dorme e já vai pra cidade. Nossa, cara. Vou te falar que a noite esse jogo é um pouco tenebroso, né? Eu diria. Ah, deu um pouquinho mais de medo. Mas também... É. Aquelas coisas. Até agora... A única ameaça que a gente teve foi... Teoricamente um suicida, né? É. Que por mais que, pô, é um suicida, não... Ele não faz mal pra ninguém. Exceto ele mesmo. É. 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 Ele é quem vai ser afetado. É. É, diretamente não, no caso, né? Será que é uma boa dormir... Aqui no lago mesmo? Não faz diferença, não. Agora vamos pra cidade. Que a gente vai vender. Eu acho que já vai dar pra comprar. Hum, a vara melhor. E aí, criança? Ah, vou comprar. Ah, não. Tem que vender antes. E... Deu? Acho que deu, né? 1.500. É. 1.500. Roxinha, cara. Estilo. E aí, o que você tem pra ver? Você quer algumas dicas? Pô, você é bom de conversa, né? Gostei. Caralho. Será que se eu converso duas vezes, ele muda? Não, não, não. É o mesmo papo. É o mesmo papo. Tamo junto. Deixa eu mudar aqui. Caraca, pega, mano. Será que, tipo... Tô pensando... A gente não viu a cidade de tarde, eu acho. Será que de tarde tem alguma loja que fica aberta? Ah, não sei. Acho que não. Depois a gente faz esse teste. Será que é tão fundo, assim? De ter uma loja aberta em casa? É, não. Faz sentido ter. É, porque, por exemplo... Ó! Essa vara é... Essa vara... Tá tirando onda, essa vara. Ô, louco, cara! Aí, ó. Viu? Agora a gente vai conseguir pescar aquele peixe estranho. Você tava com a tralha lá, velho, velho. Ó, ele tá ali. Vamos ver se eu consigo... Mano, o que é esse peixe? Ele parece que tem rosto? Peraí, mano. Peraí, peraí. Tá muito longe. Agora tá muito... Ah, eu acho que eu perdi o peixe de... Ai, meu Deus do céu. Pô, peixinho. Na moral, mano... Você podia fazer a boa pra mim, né, mano? E você... E ficar parado. Não! Não quero você. Eu quero aquele. Acho que eu posso ir mais rapidinho, né? Não preciso... Ai, 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 ai. Não, sai, 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 sai. Sai, seu... Eu tento, cara. Eu tento. Calma. Aí, 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 calmou-lhes. Vai vir o outro porno. Calmou-lhes. Mais um pouco. Não, não. Tá indo aí embora, filhão. Aê, aê, aê. Será que ele vem? Opa, 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 opa. Vai dar jump scare. Aí eu pensei que ia dar jump scare também, mano. Será que na hora de eu puxar vai dar jump scare? Não sei. Pega ele pra fazer. Mano, esse peixe não parece um peixe normal. É, na minha opinião ele... Ai, caraca, ele ainda... Ah, essa coisa tem mãos? Eu não sei se eu quero fazer um high five. Coisa bonita esse peixe, hein? Ah, eu posso mudar ele de lugar aqui no inventário. Ah, é. Deixa eu ajustar. Lion Hand. Mão de leão. Olha, ele tem um símbolo estranho nele. Será que é um símbolo, tipo... É de outro mundo? Não sei, mas deve vender caro esse peixe. Ah, esse peixe aí vai valer uma nota, viu, meu parceiro? Nota aí. Olha, tem uns peixes diferentes. Vou tentar pegar outro igual, mano. Vamos ver. Se não, esse peixe aqui do lado... O que é esse peixe aqui do lado dele? Ah, tá. Pegou um diferente. What the fuck? Esse peixe parece que ele tem... Vidro, né, mano? Parece que é um peixe meio... Ele tá blindado. É, tá blindado. Será que é, tipo, evolução, mano? A gente tá pegando os peixes que... Ai, ai, ai... Eu quero ver o que o vendedor... O comprador vai falar, né? O vendedor de... Não é possível que ele vai ver um puta peixe estranho daqui. Ele vai falar... Ah, se você quiser saber um lugar bom... Pô, esse deve valer mais, hein? Porque ele é mais difícil de pegar. Esse barulho tá começando a me encher um pouco. Ah, essa coisa tem três olhos. E mesmo assim, pegou... Caiu na isca, né? Foi beitado. Puxa, vacilo. Opa, opa, opa. Agora vai, agora vai, Alec. Agora vai, Alec. Ah! Agora vai. Na moral, mano. Mas é que eu não quero nem pescar, mano. Eu quero que ele solte. Ah, ele não vai soltar, mano. É foda. Não dá pra soltar um peixe depois que pesca ele, rapaziada. Só soltar. Traz ele pra cima. E o espaço? Espaço? Não testei. Eu sei que R... Não, 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 não. Fala o espaço no inventário do peixe. Opa, opa, opa. Ah, pode ir, pá. Que isso, cara? Vai tirar onda mesmo? Sim, veio o outro, pelo menos. Tirou onda de mim. O que que será que era um negócio de dificuldade, cara? Que até agora eu tô achando bem, né? Sei lá, que a gente já tá muito treinado, né? Ah, é, mano. Eu gosto de jogo de pesca. Será que vai ter espaço no inventário se for um negócio importante? Oh, oh, é. Oh. É. Se eu já conseguir comprar um inventário maior. Eu jogo um peixe normal fora. Não tem como jogar, não. Não vai caber o outro de qualquer jeito. Ah. O outro é muito grande. Olha aqui. Esse daqui também tem um símbolo estranho nele. Ah, ah. Esse é o peixe, né? É, se eu salvar o jogo, não é bom. É, se eu diminuir um pouco o volume dele aqui. Ah, o barulho da linha tá me enchendo um pouco o saco. Trota. Shed. Ó, os outros peixes aqui bizarro. Hum. É isso. Eu não sei se eu exploro os outros lugares. Eu acho que eu vou vender. Hum. Eu não sei se, tipo, as coisas mudam a cada dia. O cara tá ali ainda. Eu vou vender os peixes. Porque senão eu vou tá fazendo o famoso transformando o jogo de uma hora em duas. Não é isso que eu gosto. Ah, não gosto não, né? Não é de propósito, cara. Não? Não, mano. Ah, é uma coisa que a gente viu. É que todas as piadas que eu fazia, o Alec dá uma mó risada. Agora não. Aí hoje em dia, quando uma piada ele fica mó sem graça, cara. O que aconteceu, mano? O que aconteceu com o nosso, cara? O que aconteceu, cara? O que aconteceu com as piadas iguais? Caralho, mano. Machucou, viu? Vamos te ver. Pegou alguma coisa? O que eu posso fazer? Vamos lá. Ah, parece um pouco estranho pra mim. Ué? Ah, eu não posso vender. Não posso vender? Ah. Ah, acho que se eu fizer isso eu posso pescar. Não, não muda nada. É, não vai fazer muita diferença, eu acho. É, não tem como vender os peixes. Tá vendo? Não tem como dropar também, botão direito. Ali embaixo também não fala nada de dropar. O cara não quis me dar nenhuma dica. É isso, né? Eu acho que deve ter algum mercador especial que vende. Só que a gente não deve ter desbloqueado ainda. Ou algum lugar pra você deixar, porque você vai ficar que você não tem inventário. Aí, aí, aí. Aí, aí você. Aí você, aqui. Você não vai ir pra lugar nenhum tentando vender esses tipos de peixe pra ele. Opa, e aí, meu parceiro, beleza? Percebi que você tem um peixe único pra vender. Tenho. Aquele cara, o Mike, ele não entende. Ele é liso com um papel, aquele ali. Mas eu? Não, 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 não. Eu vejo valor nessas coisas. O que você me diz da gente fazer um acordo? Esse peixe doido aí. E aí, eu compro ele. E aí... É... Eu gostaria de ver se você iria encontrar alguém da cidade que faria isso. É... Pode ser. É você de novo, né? Conversar. Porque eu só apoio um telefone, cara. Que isso, cara? Peraí, será que eu encontro alguém na cidade pra vender? Acho que não. Eu acho que não. Bom, você me vendeu. Você me vendeu, não. Você me convenceu. Ah, ele não é tão caro, não. Conversar agora? Não. Pô, pensei que você ia falar alguma coisa. Você tem alguém pra vender isso. É. É, Mike. Você não tá com nada, viu? Esse Mike aí é um bundão. Vamos lá. Vamos pescar. Tem outro lado ainda pra gente ir também. Se bem que esse daqui vai tão longe, cara. Que eu acho que nem faz tão diferente. Eu acho que a vara já tá clean, já. Opa. Pai. Ah, agora eu sou desses. Agora eu só vou pescar os peixes cósmicos. O problema é quando vem o outro. Sem querer, né? Isso é verdade. É, a única forma de eu fazer o outro... Cara, eu acho que compensa ir do outro lado que é mais perto dessa área. Agora que eu parei de pensar. Boa, velho. É, mano. Tem que usar a cabeça. É, hoje em dia usar a cabeça. É, usar a cabeça e a vara. Hoje em dia. Você usa a cabeça. Qual delas? Esse é o ponto. Já vamos dar uma voltinha por aqui. Ali eu não vou ver de novo. Acho que não tem nada. Na real, agora que desbloqueou aquele mercante, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Se mudou alguma coisa. Não que eu queira fazer o jogo durar mais tempo. Não, não. Olha. Dia 14 de dezembro. Nossa, passou bastante tempo. E aqui eu pensei que as coisas não conseguiriam ficar mais estranhas. Tem uma espécie de ruína no meio do nada. Essas ruínas não se alinham com nenhum tipo de civilização. E não tem nenhum tipo de relato de pessoas anciões vivendo lá. Eu vou encontrar uma amostra e ver se eu consigo datá-la. Por que não teve nenhum tipo de relatos de antropólogos? Talvez eles estão sendo silenciados. Serei o próximo? Eu preciso tomar cuidado. Então tem uma civilização aonde? No meio da água, será? Ou é essa civilização ali? Deixa essa daí mesmo. Eu pensei que era tipo na água ali. E tem esse outro caminho aqui. Espera um pouco. Quem que tá aqui que colocou esse balde? É o cara que pulou. Você escutou um barulho estranho? Sim. Oh, meu pai. Foi você que tropeçou no balde. Alô? Oh! Dia 6 de fevereiro, eu descobri algo. Está tudo conectado. Tudo. As mutações, os corpos, as pessoas da cidade, aquele porra, aquela sombra de porra. Não, não, peraí. Não, aquela sombra. O que é isso? Não, mano, peraí. Está tudo conectado, mas como? Eu sei que está. 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 Ah, isso é tão legal pescar esse peixão, doidão. Eita, que peixe estranho esse daqui, ó. É, tem um... Olha! Peixe de... Ah, na moral. Olha que peixe grande ali embaixo, cara. Claro, tem um peixe foguete ali. Tem um peixe foguete. Tem um peixe foguete. Tem uns peixe corda. Acorda! Estamos vivendo na ditadura! É isso, né? Você lembra disso? Eu diria o filósofo contemporâneo. Cara, eu quero muito pescar esse peixe. Vai rápido, mano. Vai mais... Nossa senhora, velho. Está difícil agradar os peixes anciões. Essas coisas têm três olhos e... Eu me sinto um fracassado. Opa, opa. Não, está muito longe, né? Ah, mano. A moral, o peixe estava vindo, velho. O peixe estava vindo, seu... Tá, 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 tá. Vamos continuar esse percurso à noite mesmo? Será que a gente corre risco? Ficando de noite. Não sei, mano. Não sei, velho. Será que aqueles peixes só aparecem de noite? 25 de janeiro. As pessoas vivendo aqui não têm ideia. Isso é muito mais profundo do que eu pensei. Alguma coisa... Veio na minha... Na minha investigação. Alguma coisa me alcançou na minha investigação, né? Tá de olho em mim. Sempre observando. E não é humano. Sempre desaparece antes de eu conseguir olhar pra ela. É uma figura alta. Com grandes olhos vermelhos. Ninguém mais consegue ver. Eles dizem que está na minha cabeça. Eles me tratam como se eu fosse louco. Eu não estou louco. Eu sei que é real. Eu sei que é real. Tamo vivendo a ditadura. Acorda. Aí, cara. Tu falou que ele é um filósofo. Você vai ser cancelado. Tá ligado? Não. Eu não falei quem? Nada. Eu queria tanto pescar um peixe cósmico diferente. Ou esse daqui também ia ser mó legal. Nossa, mano. Tem uns peixes absurdamente grandes. Vem, 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 peixinho. Vem, 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 peixinho. Na moral. Eu me odeio. Solta. 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 Mano. O peixe não solta, velho. O peixe não solta. Solta, cara. Solta. Eu não quero você. Eu não quero você. Você é um bosta. Você é um peixe de bosta. Não dá pra não pescar. Não dá pra não pescar, cara. E se dá, eu sou burro e não consigo, mano. Mas acho que não dá. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou tentar pescar mais uma vez aqui. Que essa área aqui tá uma área bem esquisita, né? Mais pra cá. Ó, tá uma área que tem uns peixes diferentes, mano. Eu queria pescar aquele peixe ali. Peixe corda. Peixe corda parece mó pica... Ô, peixe corda. Ô, peixe corda. Então lá, então lá. Peixe corda. Peixe corda. Venha, peixe corda. Ah, eu acho que não tenho tamanho suficiente. Não vai profundo o suficiente pra pescar o peixe corda. Vou ter que comprar mais isso. Ai. Aí veio o peixe. Pegou o peixe. Aí vai ter que pegar o profundo lá, velho. É. Vou te mostrar aqui que vai deixar profundo, viu? Hum, não dá pra falar isso não. E tem um outro peixinho. Você tá vendo? Que tem um peixinho que é menorzinho. Que é diferente também. Mas ele até agora não quis. Não quis ser pego. Ah, tá cheio. A gente vai ter que comprar uma isca zona braba mesmo. É, não. Mas vai dar dinheiro. Já estamos com 800. Ah, mas antes... 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 Tem... Tem que... Vamos ver a cabana dele de novo. Não sei. Parecia que a gente tá fazendo tão pouco progresso. E agora a gente fez tanto, né? Que do nada veio um monte de... De carta, um monte de coisa. Vamos só ver aqui embaixo se a roupa do cara ainda tá aqui. Não dá nada. Desintegrou. Os peixes comem rápido a roupa. Ah, é. Peixe adora roupa e lixo, né? Uhum. E canudo. Ah, é. Pode pôr. Mas daqui é a mesma coisa, tá? Uma coisa pra cá, nada. É só isso, então. Eita. Bora comprar outra isca. Eu acho que a gente pode trabalhar de noite. Eu acho que ali. Eu acho que ali não dá, não dá, não. O que dá pra fazer à noite? Opa, estranha essa estátua aqui. Acho que a gente pode ficar trabalhando na pesca de noite mesmo. Ah, é. Não, mas eu acho que não é muito recomendável, assim. Será? É, porque tem uma figura, né? Seguindo a gente. Eu acho que não é muito bom a gente... É, e à noite. É. Não dá pra enxergar. É uma figura escura. Vamos na cidade de noite. A gente não viu a cidade de noite ainda. Não, não, viu sim. Opa, será que agora tá aberto? Parece que... Não. Só iluminou ali. É tudo uma ilusão, cara. Esse é o GTA 6. Tem que tentar pescar o peixe e alga, velho. Será que esse é o GTA 6? Vamos prender peixe. Conversar? O cara da pesca abre à noite, mano? Caralho, abre. Tem que trabalhar, né? É, alguém precisa... E aí, criança, como tá indo? Conversar. Ah, não. Aí, ó. Isso que a pica. É, que quentinho... É, já compramos, já. Vixe, tá barato demais. Tá barato. Ah, Lake Ofélia tá quanto? Opa, opa, opa. Mudou o chat. Algum... Algumas pessoas... Um pessoal recentemente tá dizendo que tá escutando barulhos estranhos à noite, perto do cemitério antigo. Eu não sou um cara supersticioso. Mas... Você sempre precisa tomar cuidado, né? Ah... Vamos lá, então, né? E o rádio? Um grande rádio. Eu não sei se essas músicas têm copyright, eu não quero arriscar. Ou, por falar nisso, lembra aquele jogo lá do... Do... Do BR, mano? Do... Guilty Me? Guilty Me? Sim. Ah, entre o dele tinha copyright ainda, cara. Caramba. Fica aí a minha dica... Opa, aqui vai ter coisa ainda, viu? Fica aí a minha dica pra devs indies. Evitem colocar coisas com copyright, música de copyright, essas coisas no seu jogo. Porque... Né? Querendo ou não... Terão muitos... Muitos youtubers que serão prejudicados. Não que você deve priorizar youtuber, né? Porque youtuber também é uma boa divulgação, eu acho. Eu acho que você deveria ir fazer uma coisa do jogo, né? Ao invés de ficar aí andando no vento. E atrasando. Cara, é porque eu tô expul... Que? Ah, eu encontrei um negócio. Calma, calma, calma que eu pulei. Caraca, mano. Ó, você tem que parar de falar mal de mim, mano. Você tá vendo como eu sou foda, velho? Ah, você é foda. Eu preciso de mais amostras. Eu preciso de mais amostras. Peixe. São os peixes. Peixe, peixe, peixe. É sempre o peixe. Eu sei que está... Que está observando a minha pesquisa ainda mais de perto. Não está nem tentando esconder mais. Porque ainda não me matou. A coisa sabe que eu estou... É... 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 Tipo... Me enfiando por aí. Mas ela não me leva a sério. Nenhum deles me leva. Até aquela... Maldita sombra. Filha da mãe, pensa que eu sou louco. Quando todos nós estivermos nos afogando, quem será o doido? Quando todos nós nos afogarmos, nós estaremos perdidos. Ah, eu pensei que eu podia conversar com ele sobre isso. Tá, então o cara das fitas é esse cara, será? É. Talvez. Ou não, ou não. Aí, cara. Você ficou... É... Pipipi, pipipi, explorar, pipipi. É, ficou de pipipi. Vai pescar. Você ficou de pipipi. Já está de dia, já. Já está de dia. Pipipi. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Ah. O que eu fiz? Achei secrets, tá? Achei secrets. Nossa, bem útil mesmo pra gente gerar o jogo. Mas e a lore, cara? Que lore, meu? A lore depois eu vejo no vídeo do Renatos. Mas você está com pressa, cara. A lore depois eu vejo no vídeo do Renatos. Vamos pescar então, vamos pescar então. Eu queria que uma vez, uma vez o bolso fosse objetivo, sabe? Eu queria uma vez, uma vez. Não, mas tá, tá objetivo, cara. Tá objetivo. Tá, tá objetivo. O que é aquilo ali, cara? Em cima do túnel. É luz. Cara, eu posso estar enganado. Mas não parece dois olhos? Ah. Que estão me seguindo, inclusive? Não, aí você tá, acho que você tá meio louco. É duas lâmpadas. Tem certeza? Sim. Ok. Tem, tem certeza. Mano, parece que são dois olhos, velho. Não é dois olhos. Tá, tá, tá. Não é, não é. Que que... Ah. Moleque, acho que tem uma criatura do mal ali. O que importa é que agora a gente vai pescar uns peixe pica. É, isso aí. Moleque, o cadáver desceu aqui, mano. Pode ser. Ó, tá vindo. Tá vindo. Não, não. Eu já vim de... Opa, veio um diferente. Vem 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 um diferente. Pô, esse eu achei maneirão, hein, cara. Mó doido esse daqui. É. Esse eu gostei. Vou chamar ele de... Que nojento! Isso é um machucado, um ferimento? Ou é um... Uma mandíbula que tá nascendo em sua cabeça? Acho que é uma mandíbula mesmo. É. Bom, gente, eu não achei nenhum... Não achei nenhum cadáver aqui. Era pra ter um cadáver, né? Que o cara desceu. Se for, ele vai nos dar um jumpscare. Mano, eu tenho que pegar esse peixe aqui, doido. Vai, peixão diferenciado. Venha. Aí, a água tá ficando... Meu Deus, a água... Meu Deus, cara. Tá vindo, ele tá vindo. Será que ele vai me matar? Por isso que tá ficando... Não, não. Vai dar bom. Que isso, véi. Pesquei. Pesquei. Ah, não. Quanto mais desce... Eu tô com medo de... De quando ele não quiser ser pescado mais, ele... Se ele vai ficar muito... Ah, não. Não é tanto, não. Não, acho que só desce... É que só vai descendo lá. Vai ficar no vermelho, porque ele tá ficando escuro. Não, mas eu pensei que, tipo assim... Às vezes, quando esse cara fosse... Se recusar a ser pego... Ia, tipo, soltar a linha logo de cara, sabe? Mas é a mesma coisa que os outros. Mano, sabe o que eu parei pensar? Parece que não tem mais peixe normal aqui, tem? É, é porque a gente tá descendo muito rápido aí, isso aí, ó. Ah, não. Tem sim, tem sim. Eu pensei que eles estavam sendo substituídos. Porque lá no fundo só tem uns esquisitos, mas, tipo... A Iska vai lá no fundão agora, né? É, parece que eles estão chegando mais próximo da gente. Também, ó. Tem um aqui do lado. Tá indo muito fundo. Esse peixe precisa de paciência. E, pá, o modo história é isso, né? Não tem essa... É mais facinho de pescar eles. Será que vai caber no meu inventário? Isso é verdade, né? O bicho é grande, viu? Puta que pariu. Agora eu tô triste. Fazer tudo isso e não caber no inventário é triste. Caralho, parece que ele tá ficando mais longe, pô. É porque ele não tá fazendo muito progresso, cara. Não tá conseguindo tirar do lugar o peixe? Não, não. Toda vez que chega em 10, ele sempre puxa e aí fica 16, ó. Tá vendo? Ih, rapaz. Será que eu não vou conseguir pescar, mano? Não, tem chegado em 7 uma hora, velho. Ó, tá vendo? Não vai. Uhum. Se pá, precisa de algum upgrade pra pescar esse daqui. Hum, é... Como é que é tipo de upgrade, velho? Não sei. Tem uma... Alguma coisa que ainda não tá na loja. Às vezes vai ter uma risca que ela é mais forte. É, eu acho que essa é a dificuldade. Ai. Caraca, quase que eu me ferrei. Ó, 7. Agora ele vai com tudo. Tá vendo? É 7. Foi, 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 foi. Tem que ir de pouquinho. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. É. Ó, esse vai chegar bem agora. A gente já... E o que que aquilo ali... Aquele número... O que que é aquele numerozinho em cima do contador? Tá vendo que tem um negócio... Não sei. Sempre foi um. Aí pegou, velho. Parece que tem um exoesqueleto fino. Esse é algum tipo de crayfish? Que eu não sei o que que é. Um crayfish... Mano! Mano, que doideira que tá esse inventário, velho. Dá pra pegar outra coisa ainda, hein? Cabe mais uma ali embaixo, pelo menos. Será que cabe? Vamos ver. Cabe. Embaixo daquele ali cabe alguma coisa. Não cabe. Põe eles virados de lado, pra você ver. De cima pra cima. Ah! É, você acha o quê? A geometria, né? É, geometria! Eu adoro geometria! Ela já ia embora, já, velho. Tá vendo? É, não faltem as aulas. Mano, eu queria muito pensar aquele peixão ali, mano. É, tem um gordão ali. É, esse gordão. Vem, a gordão. Tem um peixe espada também. É um peixe espada, mano. É, um peixe espada, mano. A gente tem que ir mais fundo? É, tem que ir mais fundo. Esses daí tem que ir mais fundo, mano. Caraca. Olha o anglerfish. O anglerfish. Olha o anglerfish. Vai pegar o anglerfish. O anglerfish vem, hein? O anglerfish vem. O anglerfish vem. O anglerfish vem. O anglerfish vem. Anglerfish é abrir. Anglerfish vai vir. Aê, filhão. Tamo junto. Tamo junto. Cara, ele tem o olho igualzinho do túnel, que eu falei que tinha olho. Mano, você tá vendo ali que tem um 3? Será que... 2? Eu acho que é só a profundidade mesmo, tipo... O nível de coisa, tá vendo? O nível 3 de água que é vermelho Aí agora vai saindo vermelho, mudou pra 2 Caralho, tá difícil de pescar os peixes, hein? Você falou que não tinha dificuldade É, é, eu e a minha boca Vai, vai Mas é mais satisfatório quando pega eles, né? Pelo menos É Ai, 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 ai Mano, a gente não vai conseguir pescar esse porra Tá mais difícil que o outro, cara Caramba Se não ficar assim, não vai menos? Vai nada Ah, mas a gente tá ganhando 1 em 1 é trinho, velho A gente tem que sair desse lugar, cara Quando sair desse lugar A gente tem que sair dessa descida, eu acho Se a gente conseguir... Ai, 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 ai Esperar? Acho que não tem nada a ver, não Perdi Perdi Eu perdi Eu perdi o Anglerfish, guys É, de volta, de volta Eu me odeio Sai! O peixe linha O peixe barbante Eu quero o peixe barbante, cara Vem, peixe barbante Vai vim, vai vim Vai vim, peixe barbante Não! Não! Filha da puta Mãozinha desgraçada Não! Ah, o Mãozinha trolou agora, velho Nossa, cara, eu odeio Estoura a linha do Mãozinha, pô Não, mas eu quero... Mas eu... Ah, mas... É É, tem que estourar a linha, pô Se estourar, você pega outro Verdade Vamos ver... Ai, 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 ai Ai, filha da puta, meu Eu avisei Parece que meu cooler tá cheio É, não cabe mesmo Vamos ter que vender Ai Oxe... Era pra caber, pô É porque ele vem de lado É, ele vem de lado Ah, mas aí é erro do jogo, pô É, é, é Deveria alocar no inventário É, podia ser igual ao Resident Evil 4 Você pega o item, você pode, tipo Pegar o peixe E você escolhe se você quer soltar ou não, né? É, no mínimo, né? Não adianta você ficar olhando tudo de novo É, eu acho que tudo de novo não vai dar certo Só que, tipo, o bicho apareceu bem atrás de mim Deve ter alguma coisa aí Parasitic Globifish Dragon Shrimp Cara, esse Dragon Shrimp é tipo Dragão de... De camarão Muito foda, velho Hum Mas vamos dar uma andadinha, né mano? Vai que muda alguma coisa aqui De bem que eu acho que já era, já de... De Lore Ó o olho! Ó o olho, Alec Eu tô falando que é olho É É Eu tô te falando, é uns... É uns pombo É um olho, esse é um olho É uns pombo com olho, Alec É, aí é um olho, é um olho, tá certo Eu tô te falando, cara Que eu não sou maluco Aquilo ali eu pensei que parecia dois olhinhos E o túnel E o túnel era bocona Mas eram dois corvos Corvos? Em cima do... Ah, essa pedra parece que tá sorrindo Aqui, ó Tá vendo? Sorrisinho dela? Não Ah tá, só o sorrisinho É um sorrisinho ali Ok Bom, vamos voltar então Vamos vender esses peixes Eu queria saber se vai ter alguma fita Aqui parece que tá com cara de ter alguma fita depois, mano Será? Mano, o que que eu disse sobre aparecer uma criatura atrás da protagonista quando pegasse um peixe? O que foi que eu disse? É, tava certo É, mano Tem muita capacidade Quando o cara manja, manja, né mano? Tem muito que fazer, não Será que a gente vai conseguir um... Vamos vender aqui primeiro Olha lá, meu peixe Ah, não vale tanto Não, mas é diferenciado Conversar Um telefone Isso não é um telefone não Moço, você não é um telefone, tá? Ah, consegui um novo equipamento Eba! Vamos lá Finalmente, né? O que que é isso daqui? Oitocentos pila? É uma isca Não, pegar a isca é melhor Vamos, vamos pegar a isca é melhor Tem que ir mais fundo pra poder pegar o gordão, né? Conversar Supostamente, ah... O ambiente único O ambiente único Do Lago Império Criou alguns peixes únicos Algumas espécies de peixes únicos Eu sempre me perguntei o que tem no seu fundo Ihhh Ihhh Lá ele Lá ele desce Caraca, mano Mó fala maneira de tipo Caraca, a gente tem que agora ver o que tem no fundo do lago E você faz essa piada, mano É, mas não posso perder a oportunidade também, né? Não é assim que funciona Vê se tem alguma fita, né? Por aqui Ah, não Lá vai ele Toda vez que você for pra cidade Você vai ficar rodando Não vai encontrar mais fita Não vai ter fita E se eu conversar com ele, mano? Ele mudar o papo Vai lá Eu acho que ele não gosta de conversar esse cara Vai mudar o papo Não gosta de conversar esse cara Pô, ele é um cara esquisito comprando uns peixes feios Eu acho que esse cara Pô Vai pescar Vou dormir Ah, não Ele dormiu Dormi antes Mano, pera Que? Que? A cidade sempre foi tão Nebulosa assim Não lembro Ah, mas existem dias diferentes, né? Geralmente Ah, mas será que esse jogo Tem isso? Ah, mas eu dormi de manhã Mas tá tudo vermelho Você vê como é o Aquecimento global, né? É, galera Falam que... É a crítica social Vamos descer, Alec Vambora Vamos descer Vamos descer, Alec Não mudou a isca, cara Ah, é verdade Vamos descer Vamos descer, Alec Vamos descer Eu vou jogar bem longe Mano, tá estranho Tá estranho Tá estranho esse... Tá estranho Tá, já tá da cor do fundo lá do lado Tá estranho Tô falando que tá estranho Peraí, Alec Peraí, Alec Eu vou dar um save Vou dar um save Vou dar um save Lembrou de um negócio É, porque vai que tem alguma coisa pra gente explorar Mas eu vou do outro lado também Vou não, vou aqui, vou aqui Acho que não vai mudar muito não, pô O que importa não é chegar na meioquinha do lago Ó, tamo na meioquinha Não, tamo não Tamo, a gente vai cair Tamo não, tamo não Tem que ser mais pro meio Agora vai Agora vai Tamo aqui no fundo Sai, peixe mão Se for não virar aí, velho Ó, ó A gente tá muito pra frente, inclusive Vou mais pra cá Vou mais pra cá Sai 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 Seus faminto Seus faminto Seus faminto Sai daí, seus faminto A gente não pegou ainda, né? Pegou? Não pegou, não Ah, o peixe corda? Não pegou, mano É, o corda Mas agora a gente não tem mais isca pra comprar Hã? Ó lá, o gordão tá ali, ó Ih, um cavalo marinho Pera, tá fazendo barulho estranho Peraí Uhum Aí o corda O corda parece um polvo, né? Ah, é um peixe com coisa saindo de dentro dele O cara tá fazendo barulho estranho Ah, tá fazendo barulho de... Puxa ele aí, filhão Tem erro não Aparentemente um do açaís que é melhor agora Aparentemente um do açaís que é melhor agora O rádio, o rádio, ligou o rádio, ligou o rádio O peixe comeu um rádio Ai, me desculpa, mas o que são esses parasitas saindo da sua boca? 93,5 KARP, o carro O carro Desliga essa porra de rádio Aqui é o 90210 com o seu novo hit Algo esquecido Hum, eu nunca esqueço de um trato gostoso Desliga o rádio Desliga o rádio Desliga o rádio Ah, alguma coisa não tá certo, Alec Não Eles ligaram o meu rádio O rodo Tira o som E vamos pra cima O gordão não quis vir pra nós É Mas a gente conseguiu o peixe maneiro também O peixe lombriga acorda É, o peixe acorda O peixe acorda Acorda seu peda Não Não, não me desce Não, mano, pior que eu não lembro dessa daí, não, mano. Ah, tá bom. Eu não queria subir tanto pra não chamar a atenção dos peixes. É. Ó, ó, tá vendo que a gente tá descendo? Sim, vai ter um buracão, vai ter mais uma isca pra não descer mais um pouquinho. Vai. Pera aí. Calma, cara. É. Será que isso não tem a ver, se a gente for mais perto, não vai descer mais a corda, não? Ou não tem nada a ver? Talvez, mas eu acho que não, porque a isca fala quanto que ela desce. É, pode pôr. Essa daí acho que era 30, 30 coisas. E é o que nós chegou ali, 29, 90, acho que tava, sei lá. É, 30 pés, não pode pôr. É, não, sei lá, eu pensei que, pela lógica, né. Logicamente deveria ser, mas só que aí não, a isca desce um tanto e a linha vai tanto. É. Ah, vamos descer então, vamos conseguir mais dinheiro, né. É, vamos pegar os peixes que a gente quiser aí. Vai cair na boca do um ali, ó. Nossa, até aquele ali é um cavalo maravilhoso. O Anglerfish! O Anglerfish is back! O Anglerfish! Ele vem agora. Agora tem que ser mais fácil de pegar. Mano, aquele grandão deve valer uma nota, viu? Gordão, velho. Ah, ele nem tá descendo direito, cara. Não é. Esquece o que eu disse. Esquece. Não, mas tá mais fácil. Eu acho. Hum, hum, hum. Eu não gosto do Anglerfish, cara. Ele é muito chato. É, o Anglerfish é meio chato. O Anglerfish, ele volta sempre, mano. Pro mesmo lugar que ele tava, cara. Não, a gente tá conseguindo tirar, pô. Tá conseguindo. Merda. Fui noob, cara. Tem que parar de ser noob, velho. O bom é, ele já tá aí, né? Aí nós já pegamos ele aí no caminho. Se fosse bom. Eu não consigo. Opa, o peixe espada, viu? Eu acho que era. Aquilo ali. Eu acho que... Sei lá. Ó o peixe espada ali. Vamos ver se ele não vem, não. É. Ó o outro, tá vindo aí. O Dula. É, faz o L, então. Faz o L. Acho que ninguém tá querendo vir, não, viu? Aham. Uma hora, uma hora um deles vão lá e tem que aparecer aqui. Mano, parece que é sobre paciência. É sobre ter paciência. É. Não é assim, velho. Você tem que jogar a isca lá e deixar lá. Horas e horas. Opa. Acho que eu vou mandar ela perto pra esse peixe aqui, viu? Vamos ver. É, qualquer coisa, senão é pescar, tá bom, né? Pra não ter dinheiro no fim do dia. Esse é a espada, é a espada. Ai, ai, ai. Eu me assustei com o peixe. Não é, não é, não é, não é. Não. É o... Peixe estegoçado. Se você não quiser, você pode estourar a linha também, né? Não, mas eu quero ele sim. Ah, então tá bom. Então, se você quer. Ah, dá pra pegar mais um, né? Imagino eu. Ah, é pra dar, pô. Pelo amor de Deus. Imagina, mano, né? Consegue um anglerfish, não tem espaço. Ah, e você aposenta. A gente fica triste. Hum, esse pe... Mas será que o peixe espada acaba? Certo agora, hein? Nossa, ele é um peixe... Não é nem espada, é um peixe gordo com... É. Com lombriga saindo. É uma lombrigona saindo. Ah, não, velho. Mano, que peixe é esse, velho? Parece um peixe normal? É um peixe normal, é o normal. Não é, não é, não pesco esse daqui, não. É um peixe diferente, só que ele parece normal, mano. Eu acho que pra lore ele é importante. Eu vou pescar ele pra lore. Ah, não, velho. Ele vai ser um peixe normal pra ocupar o espaço. Não, não, ele não é um peixe normal, não, cara. Esse peixe é diferenciado, mano. Ele é pra lore. Tipo, ele foi spawnado ali pra lore, mano. Eu tenho certeza. Ó, tá vendo? Ele é de pedra, parece, mano. É de pedra, mano. Tá vendo? Nossa senhora, não. Esse aqui eu tenho que ter. Ix! Tem que tomar cuidado pra ele não me morder. Ó, como que é um peixe normal? Ele tava tudo fodido. É esse peixe? Eu tava vendo o lado. É esse daí? Não, é esse daí. Ele tava machucado, só que se pá do outro lado. Deixa ele em cima, então que cabe outro peixe. Cabe mais um, hein? Cabe mais, embaixo ali cabe. O Anglerfish é pequeno, pô. O Anglerfish é pequeno. O Anglerfish é pequeno, cara. Você não conhece? Não, não. Ó, se pegar esse... Ah, esse a gente já pegou, já. As lombriguinhas, né? Opa! Ah não, aquele lá já pegamos também. Tem que ser esse corno gordo aí. Só que esse corno gordo aí é capaz de não caber. Não, esse daí é o... Corno gordo. O Lomolusco. Cara, sabe o que que parece daí, mano? Parece uma pessoa mutacionada, não? Aí, ó. Ah, quase que foi lombriguinha. Quebra... Aí, ia vir o outro gordo. Quebra a linha desse. Já pegou esse. Mas esse daqui vale dinheiro, mano. Ah, então... Então é o vento, né? Vamos já pegar esse daqui. Mano, é tudo no fim, cara. No fim a gente vive numa sociedade que tudo é sobre dinheiro, cara. E tu tá querendo pegar preço diferente, cara. Esse jogo tem mais de 40 minutos, eu acho, viu? Tem, tem. Mas tá divertido, mano. Não acha, não? Tá maneiro. Tá maneiro isso daqui, não? Divertido, divertido. Viu, cara? Ah, meu inventário tá mó doido agora. Vamos explorar, vamos explorar. Não, não, não. Vai pra... Vai, vai, vem desses peixes. Vamos explorar, vamos explorar. Pelo amor de Deus. Vamos explorar. Quero explorar, quero explorar, quero explorar, quero explorar. Não, não. Nossa, nunca mais vou jogar um jogo de pesca com você. Eita. Que aquilo ali? Mano, ó, aqui o pombo, véi. O pombo, véi. O pombo, o pombo não tem nem... Tem nem vergonha na cara, esse pombo, véi. Nem vergonha. É a lâmpada. Você falou desse jeito, você tá ligado, né? É a lâmpada. Não é olho, não. É a lâmpada. Você falou desse jeito, cara. Você falou desse... Com essas palavras, assim, você falou. Você falou desse jeito, cara. E a lâmpada? Hum, mais um dia. Ah... Você não parece o vendedor. Me dê um item. Não, oferecer peixe. Vende pra ele, hein. Bom, acho que até as... Até as entidades, às vezes, precisam de... De dinheiro, né? Sim. Ah, obrigado, cara. Será que... Será que o vendedor vai ser também? Não, o vendedor tá normal. Esse vendedor tá meio suspeito, cara. E aí, criança, como tá indo? Tem uma coisa pra eu comprar? Não tem nada que eu sou muito bom. Será que eu compro essa vara aqui só pelo meme? Ou não? Vamos conversar um pouco. Você viu aquele cara, o Jenkins, por aqui? Ele normalmente tá gritando uma besteira sobre o fim do mundo. Mas eu não vejo ele mais um tempinho. Hum... Hum... Eu sobrevivi o... Willy... Willy molhado. Alec, olha aqui quantos olhos. Ah, mano. Tá parecendo os olhos mesmo. Dá uma olhada aqui, né? Dá uma... Não vai ter nada. Já apareceu o cara suspeito, velho. Já foi aí. Não vai mudar o cenário. Não, porque... Aqui é muito lugar de... Pra ter uma fita, cara. Mas já... Já pegou a fita que tinha aí, já. Conversar mais um pouco com esse cara aqui antes. Calma. Hum, hum. Conversa aí, conversa. Bem que ele podia me dar uma isca melhor, né, mano? Olha lá. Olha, mano. Cheio de zóio, Alec. É, cheio de zóio, Alec. Pesca. Acho que a gente tá chegando no final, viu? Não! Apertei e botei errado. Era dormir. Ah, meu Deus do céu. Não, você tá com pressa, cara. Tá com pressa, cara. Jogo... Cara, é que assim... Se não te apressar, velho, você joga um... Mas calma, esse jogo... Will, olha. Vim 3, velho. Esse jogo aqui... Esse jogo aqui é de pesca. É pra ter calma, Alec. Eu acho que tá sendo até um... Até uma boa experiência pra você ser mais calmo, cara. Mais calmo. Mas eu não tô... Eu não tô descalmo. Ah... É que eu tô achando que tem um... Negócio estranho aqui. Então... É. E eu pesquei. O que importa é que a gente tá indo lá, né? Tamo descendo. Eu acho que sim. No buraco. Mas eu só vai até... Eita, tá indo! Tá indo. Ah... Tá me lembrando o Lake of Path. É, pior que agora tá mesmo. Já, já chegou o load. Rapaz. Ah... É, isso aí tá me parecendo uma... Uma boca, né? Vou descer. Pior que tá aparecendo mesmo. Parece que tá virando uma boca. Tem uns pedaços... Tem uns pedaços... Ó, ó, ó. Dente, dente. Dente, dente. Eu devia ter salvado. Pode ser, mano. É verdade. Recolha a linha e salva e volta. Ah, não. Aí vai tirar. Não, não. Não precisa. Acho que no jogo não tem nada que mata a gente. Caraca! Olha o anzol! É, pô. Quanto tempo tá assim? Ué, da hora que você jogou. Jogou aí já era assim, o anzol. Já era assim? Era essa... Já. Mas ele não era antes. A hora que você jogou agora, assim. Depois que nós... Foi pescar aqui agora. Oh, my God. 99, 99. Já tá assim faz muito tempo. 99, 99. Ele tá tremendo. Tá tremendo, cara. Vai abrir um olho? Você conseguir pescar esse peixão aí, fi? Eu não consigo puxar a linha. Com essa linhazinha? Vixe, Maria, esse é o... É a braba. O load. O load. A gente correu no lago. É, se tacou igual o cara lá. Igual o cara. Conforme eu fui afogando igual uma pedra. Afogando não, né? Descendo igual uma pedra. Perdendo a minha mente. Carne e osso. Revelando a verdade por trás de tudo. No fundo do lago. E eu encontrei... Deus. Não. É tudo uma crítica à religião. Olha o olho aí. O olho. Seja a minha nova... Ah, se torne um conosco. Se torne um de nós. Com nós. E junto nós iremos devorar tudo. Que perigo. O perigo tá essa gravação. Tá travando tudo aqui pra mim no... No BS. Tá travando. É, espero que na gravação não fique. Tchau, tchauaaaaja. Tchau.